A Stock Car está de volta. E nesta temporada, velocidade e adrenalina não tem limites. Novos pilotos com sede de vitória. Eu vou pisar fundo em busca deste título inédito na minha carreira. A temporada de 2021 da Stock Car é só na tela da Band. Próximo domingo, 3 da tarde, ao vivo. Stock Car 2021 é na Band. Stock Car 2021 é na Band. Stock Car 2021 é na Band.